Ah, obrigada, amor. Esse aqui é o troco? É. Ah, o que você comprou lá? Tão. É? Você comprou pão? É. Tinha danone? É. É? Então toma dinheiro você trazer mais coisas pra vovó, tá bom? Você vai de moto? Sim. Lê o que que tá escrito aí. Vê, pra vovó. Ah. O que que tá escrito aí? Bom? Que é gostoso? Tá escrito gostoso? Obrigada, amor. Tchau. Você vai embora agora? Tchau. Ih, essa moto sua não anda? Ah, pra trás ela anda, né? Então vai de ré, então. Tchau. Você vai de ré? Tchau. Boa viagem. Fala pra tia Chute. Tia Chute, o seu porta-garrafa serve pra um monte de coisa, pra eu brincar o tempo todo aqui. Né? Fala pra ela assim. Obrigada. É. 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 É o... Aham. Aham. Senta.